Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para vocês no livro de números, no capítulo 30, para nós entendermos um pouco sobre votos. E também no final desta mensagem, nós vamos entender porque é que Ana, ela fez um voto ao Senhor. E muita gente prega sobre Ana, mas não explica o porquê que Ana movia somente os lábios. Por que é que Ana não orou com voz audível? Por que é que Ana não orou em espírito? Ela tinha que mover os seus lábios. Então, eu vou dividir aqui essa passagem do capítulo 30 de números em três vídeos. Para você entender, você deverá assistir os três vídeos dessa série aqui de três, para você entender porque é que Ana orou somente com os lábios. E aí, Deus poderá te dar novas mensagens sobre esta mensagem que você vai ouvir aqui nesses vídeos, nessa série de três. Então, vamos ler o versículo 1 do capítulo 30 do livro de números. Acompanhe a leitura. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua cabeça, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e se o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão valiosos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Então, você pode ver aqui que os votos, eles tinham uma finalidade. Mas, para que esses votos, eles tivessem algum valor, eles deveriam ser feitos no lugar certo, no momento certo. Então, o homem que fizesse um voto, como o homem, na Bíblia, ele sempre tem o símbolo de autoridade. Então, quando o homem fazia o voto, ele não tinha tantas obrigações no momento de fazer o voto. Ele fazia, e ele pagava os seus votos, a bênção vinha sobre ele. Então, de repente, o homem queria fazer um voto para vencer uma batalha, queria fazer um voto para as colhetas dele serem bem frutíferas, serem bem produtoras. Então, eles faziam aqueles votos, pagavam os seus votos, e Deus descia com aquilo a qual eles gostariam de receber. Mas, aqui, também quando uma mulher fizer um voto ao Senhor, com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, ainda jovem. Quando uma moça fazia um voto na casa do pai dela, porque ela estava debaixo da autoridade do pai, então, quando ela fazia um voto, e se o pai ouvisse aquele voto ao qual a filha estava fazendo, ele tinha dois objetivos, ou o pai ficava calado, ou o pai se manifestava devido ao voto que ele estava ouvindo da filha. Se o pai ficasse calado, não falasse nada, então aquele voto estava sendo válido. Então, Deus aceitava o voto daquela jovem como um voto válido, porque o pai da mesma ouviu ela fazer aquela oração, e ele não se impôs, ele não entrou para fazer o impedimento do voto. Mas, se o pai ouvisse, e ele não gostasse do voto, ele poderia intervir e dizer para a menina, olha, eu não gostei do voto, não gostei dessa oração que você fez, o voto que você fez, eu não concordo com ele. No momento em que o pai fizesse isto, aquele voto já estava inválido diante de Deus. A jovem que fizeram o voto na casa de seu pai, e se seu pai ouvisse, e se ele não se opusesse, o voto era válido. Mas, se o pai da moça se opusesse, se ele fosse contra aquilo que ele havia ouvido, então o voto não seria válido. Por mais que a moça tinha boas intenções nos seus votos, por mais que fosse legal e bonito as intenções que ela tinha, o voto não seria válido diante de Deus. O voto estava anulado. Então, o homem poderia fazer o voto em qualquer local e ele pagaria os seus votos e estava válido, porque o homem era a grande autoridade naqueles dias. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, ele poderia dizer, Deus, como Jefté fez, Jefté fez aquele voto e falou, ó, se o Senhor for comigo nessa guerra, Se o Senhor me der vitória, a primeira coisa que eu ver saindo da porta da minha casa, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. Então, Jefté fez esse voto de uma hora para outra, ele falou essas palavras sem pensar, sem nada, fez o voto e de imediato Deus aceitou o voto. Aí ele foi para a guerra, ele venceu aquela guerra que todos nós conhecemos a história, ele venceu, ele voltou para casa, encontrou a filha dele saindo na porta e ele a ofereceu em holocausto. Então, o homem, ele poderia fazer o voto em qualquer instância, circunstância, em qualquer local, mas a mulher, ela tinha que ter o local certo, o momento certo para que ela fazesse o voto, para que ninguém a impedisse. Porque se alguém, o pai, ou o vice dentro de casa, tinha dois objetivos, ou ele ficava calado para que o voto fosse válido, ou ele manifestaria com algum tipo de palavra para que aquele voto fosse anulado. Então, esse é o objetivo do voto. E por isso, alguns votos na Bíblia eram respondidos e outros não eram. E talvez você também. De repente, você faz algum voto a Deus e a sua bênção não vem. Aí você fala, meu Deus, eu estou fazendo votos e votos e nada vem até a mim. Então, você vai aprender nesses três vídeos aqui, sobre como fazer um voto de verdade na presença de Deus e você ser respondido. Então, hoje é esta sua palavra. Amanhã eu venho com o segundo vídeo para você entender melhor sobre a mulher casada, sobre a viúva, e aí você vai entender melhor sobre fazer os votos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí E aí